Saiba quem são os milionários do mundo digital e como eles alcançaram tanto sucesso. Um grupo seleto de jovens empreendedores brasileiros conseguiu descobrir a fórmula para ganhar dinheiro. Notícia 2. Brasil deve ganhar 100 mil novos milionários até 2025, diz aí consultoria britânica. Notícia 3. A carreira dos sonhos da atualidade. A atuação desses novos trabalhadores já é considerado o trabalho dos sonhos de muitas crianças. E aqui ele está se tratando dos influenciadores digitais. Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco mais para você sobre o marketing digital, o mercado digital e as falcatruas que contam por aí a respeito desse tipo de negócio. Se você quiser saber mais sobre esse assunto é só você assistir esse vídeo até o final. Solta a vinheta. Fala Lobo, Matheus aqui. Seja bem-vindo a este canal e seja bem-vindo também a este vídeo. Nesse canal aqui nós falamos sobre marketing digital e funis de venda de uma maneira totalmente descomplicada. Se você quiser receber as notificações dos próximos vídeos e também dos próximos conteúdos que eu for criar, considere fazer parte desse canal aqui se inscrevendo. Acredito eu que seja aqui desse lado, é só você descer ali e se inscrever. Ou talvez esteja desse lado aqui também, desça ali e se inscreve se você quiser receber os próximos conteúdos. E eu conto com você também, já que talvez você esteja chegando agora nesse canal aqui, né? Eu conto com você também para deixar um gostinha nesse vídeo. Porque com um gostinha, você me ajuda demais a fazer com que esse conteúdo chegue nas pessoas que estão precisando. E nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o bendito marketing digital. E olha só que legal, vou jogar uma notícia na tua tela e agora, ó. Uma pesquisa do INFLR, EdTech, especializada em marketing de influência. Daí fez a pesquisa com mais de 3.100 jovens e revelou que 75% deles disseram ter vontade de ser um influenciador digital. E 63% desses jovens disseram que se inspiram, aspiram ser um influenciador digital pelos retornos financeiros que a atividade pode proporcionar. Então a galera está realmente achando que marketing digital traz muito dinheiro. E nesse vídeo aqui eu vou trazer para você as quatro falcatruas aí, as quatro mentiras esfarrapadas que contam sobre o mercado digital. Mas para você entender essas mentiras e o porquê que elas são mentiras, eu preciso te explicar exatamente o que é o marketing digital. E o marketing digital, ele não é novo. Ele já é velho, ele vem lá por volta dos anos 2000. Vai fazer mais de 20 anos que o marketing digital existe. Porque naquela época lá, apesar de que não era disseminada ainda, a internet já estava rodando em alguns lugares e já começou a surgir o marketing digital. E voltando um pouquinho no tempo, o marketing digital foi baseado no marketing tradicional. E o que o marketing tradicional é? Nada mais é do que você fazer vendas de produtos, estratégias para vender produtos. E naquela época, antes de surgir a internet, geralmente eram panfletos, eram cartas que eram enviadas para a casa das pessoas. Eram eventos presenciais que aconteciam, outdoors, fachadas de loja. Tudo isso é uma estratégia para melhorar as vendas das empresas. Isso é marketing e marketing tradicional. Esse nome que a gente dá de marketing digital, e para você entender, quando começou essa história aqui, lá nos Estados Unidos, eles chamavam de internet marketing. E para você descobrir quem realmente conhece o mercado tradicional, o marketing tradicional, entende como o jogo funciona, pergunta se ele sabe o que é internet marketing. Se a pessoa falar que sim, que é o marketing digital, você pode ter certeza que essa pessoa aí já é um fóssil, já está aí há bastante tempo estudando sobre o assunto. Se a pessoa não souber o que é, aí desconfia um pouquinho, porque a pessoa não sabe nem as origens daquilo que ela está falando, que entende. Então, o marketing digital nada mais é do que o marketing tradicional, aquilo que já existia no mundo físico, que foi trazido para a internet. E por que que na internet esse negócio está tão assombroso, assim, está falando que vão formar 100 mil novos milionários, e os novos milionários vão vir da internet, os influenciadores, a nova profissão do futuro, e mais de 70% das crianças querem seguir por esse caminho? Primeiro, porque o marketing, ele é muito poderoso. Ele trabalha diretamente com a cabeça das pessoas, e tem a capacidade de potencializar as vendas de um negócio, de uma empresa, ou destruir as vendas de uma empresa, quando feito da maneira errada. E quando a gente traz para a internet, tem um fator muito, mas muito importante que a internet nos proporciona, que é a escala. Esse vídeo que eu estou fazendo nesse exato momento, graças à internet, pode chegar a centenas, milhares, ou quem sabe milhões de pessoas, nas próximas semanas, nos próximos dias, nos próximos meses, ou nos próximos anos. Então, eu tenho a capacidade que eu nunca teria de alcançar pessoas no mundo inteiro, e as pessoas estão entendendo e escutando o que eu tenho para falar. Esse é o grande poder da internet. Diferente do mercado tradicional, do marketing tradicional, onde você tinha que mandar panfleto para a casa das pessoas, e se você quisesse fazer isso, ia gastar uma boa grana com um celular na mão, uma conexão com a internet, você já consegue gravar um vídeo e alcançar centenas de milhares de pessoas, ou quem sabe milhões de pessoas, com as novas plataformas que estão vindo por aí. Como, por exemplo, o TikTok, tá? Existe um monte de influenciador de TikTok que tem milhões e milhões e milhões de visualizações, apenas com um celular na mão. Então, a internet, ela te proporciona escala, coisa que no mundo real, no mundo físico, não existe. E te proporcionando escala, isso atrai muitas empresas, porque as empresas querem alcançar e impactar cada vez mais pessoas. E isso gera todo um ecossistema de negócios que beneficia muita gente, mas muita gente mesmo, e principalmente aquelas pessoas mais antenadas com a tecnologia, mais antenadas com as novidades, principalmente também os jovens, e principalmente também aquelas pessoas que não tinham tanta condição assim no mundo tradicional. Se você quisesse criar uma empresa e crescer uma empresa no mundo tradicional, você tinha que abrir um estabelecimento e montar uma empresa e comprar estoque e contratar funcionário, e fazer um monte de burocracia que a internet não precisa hoje em dia. Então, um jovem, sei lá, de 15, 16, 17, 18 anos na favela, dentro da casa dele, se ele tiver um celular e uma conexão com a internet, ele já consegue começar a trabalhar com o bendito marketing digital e fundar uma empresa, tá? Tem um cara que eu acompanhei a trajetória dele, inclusive, que ele chama Favelado Investidor, que ele morava na favela, e ele documentou toda a jornada dele desde o início com o mercado digital e com os investimentos, compartilhando as coisas que ele sabia, até o momento em que ele cresceu, começou a crescer e impactar mais pessoas. Então, a internet traz esse poder para qualquer um que tenha disposição e força de vontade de fazer acontecer. Mas, como eu disse, são contadas quatro falcatruas que a maioria das pessoas não entende, não percebe, e não sabe o porquê que são mentiras esfarrapadas. E eu vou te explanar isso aqui, vou te explicar isso aqui agora. A primeira mentira esfarrapada que contam por aí sobre o mercado digital é que todo mundo consegue. E a verdade é que eu preciso que você preste bastante atenção nisso, é que nem todo mundo consegue. Essa é uma das maiores mentiras que contam por aí sobre o mercado digital, sobre trabalhar com a internet, empreender online. A frase certa, o termo correto seria todo mundo pode, mas nem todo mundo consegue. Por que você está falando isso, Matheus? Porque nem todo mundo está disposto a aguentar o peso, o contrapeso que vem quando você tem uma empresa digital, quando você trabalha com a internet. Um exemplo bem simples disso é, eu postei alguns vídeos recentemente, e desde o início do meu canal eu já sofri isso várias e várias vezes, de ser quase que cancelado por algumas coisas que eu falo, ou seja, algumas gírias que eu tenho, alguns jargões que eu tenho, e eu sou cancelado, e você vai ver, tem 300 comentários das pessoas me xingando por uma coisa que eu falei. E isso não aconteceria se eu não tivesse exposto na internet. Ou eu erro uma palavra, uma sílaba do português, muitas vezes acontece isso, eu falo mim, troco mim por eu, e vem um monte de gente me arrebentando nos comentários porque eu errei uma palavra. E nem todo mundo está disposto a passar por isso. Eu confesso que é complicado às vezes você aguentar a pressão que a internet traz. Então como eu disse, nem todo mundo consegue, mas todo mundo pode. Você precisa ter alguns atributos para aguentar isso, o contrapeso que a internet traz, que o marketing digital traz. Você precisa ter primeiro de tudo consistência. Independente do que está acontecendo, se tem tribulação, se está todo mundo te arregaçando, você tem que ter consistência para se manter firme dentro da internet. Você tem que ter solidez para se manter firme como uma rocha, independente do que esteja acontecendo. Se as suas vendas estão em alta ou se as suas vendas estão em baixa, você tem que ter solidez, você não pode desmoronar. Você tem que ter força de vontade, porque se você não tiver força de vontade, você não vai fazer as coisas acontecerem. E você tem que ser inspirador ou inspirado. Você tem que ter inspiração em outras pessoas. Admirar o que outras pessoas estão fazendo, principalmente aquelas pessoas que chegaram aonde você quer chegar. E como eu disse, nem todo mundo tem esses atributos. Nem todo mundo quer ter esses atributos. Por mais que você não tenha hoje, só de você desejar ter, já é parte do caminho andado. Então, preste atenção. Marketing digital, nem todo mundo consegue. Mas todo mundo pode. Segundo a Falcatrua que contam é que a internet tem dinheiro fácil. E o que tem de gente por aí te vendendo, meu amigo, que a ideia de que você vai começar na internet, vai vir um monte de dinheiro pra tua conta, que você vai ganhar não sei quanto, a de que 100 é 300 reais por dia, isso tem demais. Por quê? Porque isso vende. As pessoas acreditam em promessas falsas. Isso acaba manchando a imagem que a gente tem aqui quando trabalha com a internet. É como se você fala que trabalha com marketing digital, todo mundo já te coloca numa panelinha dessas pessoas que vendem essas falcatruas. E não é assim, cara. Tem gente que vende promessa falsa, que é justamente o que eu ensino nesse canal aqui. Como que você segue o caminho correto das coisas pra ter muitos resultados aqui na internet sem precisar enganar ninguém, tá? Então, nem tudo é dinheiro fácil. Não é porque tem uma pessoa falando pra você que se você comprar um curso, você vai conseguir faturar não sei quanto nos próximos dias, que isso é verdade. Geralmente, é mentira, tá? O que traz resultados é você montar uma estrutura sólida, um negócio sólido. E agora eu vou te dizer uma coisa. Independente da estratégia. Se você vai começar como afiliado, como produtor, como coprodutor, como PLR, como prestador de serviço, como gestor de tráfego, como social media, como gestor de meio marketing, como arquiteto de funil, independente da área que você escolha atuar, a maioria das vezes funciona. Se você faz as coisas certas. Não passe a perna em ninguém. Não existe dinheiro fácil. Dinheiro fácil é só pra quem engana as outras pessoas, tá? Mas aí a gente não pode generalizar na internet. Tem muito pilantra por aí vendendo o lobo em pele de cordeiro pra você, tá? Então, internet não é dinheiro fácil. Marketing digital não é dinheiro fácil. Falcatrua número 3, tá? Mentira esfarrapada número 3. É tudo vendedor de curso. Ai, meu amigo. Eu aposto que você já ouviu essa frase em algum lugar, hein? Quando você fala que trabalha com marketing digital, a pessoa já liga aquele botãozinho, ó. Aquele botãozinho do... É tudo vendedor de curso. E não é assim. Vou te dar um exemplo bem, bem simples. Algum tempo depois de começar a trabalhar com a internet, tá? E pra você entender, eu só fui criar esse canal aqui depois de ter faturado muito, muito, muito com outros projetos. Inclusive, se você voltar nos primeiros vídeos que eu soltei aqui dentro desse canal, você vai ver que eu tô compartilhando resultados que eu já tive em outras estruturas, em outros projetos. Então, eu criei esse canal aqui pra compartilhar os resultados que eu já vinha tendo em outros projetos. Naquela época, eu resolvi testar algumas estratégias. E tem um vídeo sobre isso que eu vou deixar aqui, ó. Não é mentira o que eu tô falando, tá? E uma dessas estratégias que eu fui testar era ir em lojas físicas, ou seja, locais físicos, e fazer uma proposta pro dono do local de levar a empresa dele pra internet. Então, fazer o cadastro no Google, fazer o site, fazer o Instagram, não sei o quê. E fazia essa promessa em troca de um valor ali. A gente cobrava uma comissão. Tem um vídeo aqui pra você assistir depois, caso você queira. Então, eu peguei, eu e um amigo meu, fomos em vários estabelecimentos. Chegava no estabelecimento, a primeira coisa que a gente fazia era pesquisar se a pessoa tava no Google, tá? E tem um caso bem interessante, que a gente foi numa bicicletaria, eu nem sei se eu contei nesse vídeo, a gente foi numa bicicletaria, parou na frente da bicicletaria, eu pesquisei o nome da bicicletaria, e não tava no Google, não tava aparecendo o site deles, não tinha Instagram, não tinha nada. E eu falei pro cara o seguinte, eu entrei na bicicletaria, né? Falei, viu, se eu parasse o carro aqui na frente agora, e precisasse restaurar o pneu de uma bicicleta, eu não ia te encontrar. Se eu não olhasse pro lado, eu não iria te encontrar. Porque você não tem presença digital. O cara olhou pra mim e falou, eu falei pro meu amigo, a gente foi embora, né? E depois de um tempo, essa bicicletaria fechou e abriu outra no lugar. E quando abriu outra bicicletaria no lugar, a primeira coisa que o dono da nova bicicletaria fez, foi cadastrar a bicicletaria no Google, abrir um Instagram, abrir uma página do Facebook, abrir um mini site, ele criou um sitezinho. E essa bicicletaria tá bombando, cara. O quanto ela cresceu, você não tem noção. Então, enquanto um cara, no mesmo ponto, vendendo a mesma coisa, faliu a bicicletaria, o outro, só por ter a presença online, por estar presente na internet, tá bombando a bicicletaria e crescendo. Então, marketing digital não significa vender curso, necessariamente. O curso, tá? Quando você vende um curso, é apenas um pedacinho do verdadeiro marketing que existe aqui na internet. Como eu te disse, marketing digital nada mais é do que um marketing tradicional trazido pro meio digital, pro meio digital de comunicação. Então, o marketing digital engloba muita coisa. Então, engloba e-commerce, as lojas online que você compra, o Mercado Livre, o Magazine Luiza, a Amazon, tudo isso é marketing digital. As lojas usam do marketing digital pra vender. YouTube, esse vídeo aqui agora que você tá assistindo é marketing digital. você gravar um stories por seu Instagram e marketing digital. Então, tudo isso passa a ser marketing digital quando você tem algo pra vender pras pessoas. Seja uma panificadora, onde você faz encomendas de doces, seja uma bicicletaria, onde você remenda o pneu de bicicleta, mas desde que você esteja na internet, você já tá participando do marketing digital. Como eu disse, não é só curso, não é só vendedor de curso. Tem muita gente vendendo pilantragem, mas as pessoas acabam colocando tudo no mesmo pote. E não é assim, cara. Marketing digital é muito, mas muito maior do que somente venda de curso. Tem software as services, tá? Os famosos SaaS. Por exemplo, o WhatsApp e o Facebook são softwares trabalhando como serviço, são meios de marketing digital. Então, só de você estar usando o Facebook e o Instagram, só de existir essas coisas, já comprova que o marketing digital não é somente curso. Tem mentorias, tem e-books, tem muita coisa que tem na internet, lojas online, que não estão englobadas apenas dentro dos cursos. E por último, eu deixei o pior de todos por último aqui pra você que chegou até esse momento. Falcatrua número 4, mentira esfarrapada número 4, é, nem tudo o que parece é. Eu sei que quando você abre o seu Instagram vai aparecer um monte de guru lá com Ferrari, com Porsche, mansão e viagem, mas nem tudo o que parece é. E alguns exemplos pra você entender. Eu faço parte de grandes masterminds do Brasil, tá? De grandes grupos onde a gente reúne vários empreendedores de diversas áreas diferentes, da internet e fora da internet também. A gente troca algumas ideias sobre como continuar os nossos negócios, como vender mais, como impactar mais pessoas. E a gente conversa lá dentro sobre diversos assuntos, tá? Inclusive desse pessoal aqui, ó, que quando vai vender um curso, por exemplo, de marketing digital, quando vai ensinar alguma coisa pra alguém, mostra print fake de faturamento. Então o cara vai lá, ó, tira um print fake, pega um printzinho fake do Google ali, faz lá, muda no Photoshop, muda nas configurações do navegador ali, mostra pra galera que tá faturando um monte, quando na real não tá. Então é só pra vender mesmo. O cara, ele mente mascar os dados pra vender. E essa aqui é uma grande falcatrua que tem por aí. O cara aparece de Porsche, de BMW, de Ferrari lá no Instagram, e você vai ver o cara alugou o carro pra fazer os vídeos. Então o negócio é meio complicado, tem que cuidar com essas coisas aqui na internet. Ó, outra aqui, ó, o cara vive de ostentação, as pessoas vivem de ostentação no Instagram, você vai ver o cara tá viajando, tá não sei o que, tá de Porsche, tá de lancha, tá de avião, tá de jatinho, mas na real, ele não vive aquilo. É uma vida montada pra parecer que ele vive aquilo, mas na prática, a pessoa não vive. É como se fosse um personagem que ele criou, pra ele passar algo pras pessoas que ele realmente não é, sabe? Então, é mais uma coisa que acontece aqui na internet. E por último, isso aqui acontece bastante também, tá? Fala que trabalha pouco, mas por trás das câmeras, trabalha igual um condenado, Isso aqui é complicado, a galera fala, pô, eu trabalho aí 4 horas por semana, aí você vai ver, o cara tá trabalhando igual um doido de madrugada, e não que isso seja ruim, é bom trabalhar, eu acredito no poder do trabalho, acredito que a riqueza e o dinheiro, ele só é valorizado e só vem em grande quantidade quando você se esforça e trabalha, mas você não pode vender algo pras pessoas que você não faz. Eu sou muito dessa ideia de ir pro caminho correto das coisas, tá? Então, uma breve recapitulação aqui, falcatrua número 1, nem todo mundo consegue, mas todo mundo pode. Falcatrua número 2, a internet não é dinheiro fácil, não é porque estão te vendendo isso daí que é verdade. Ponto número 3, falcatrua número 3, nem tudo é vender curso, a marketing digital, ele é muito maior, eu diria que os cursos são 1% do que realmente é o marketing digital, e se você quiser aprender mais, tem as minhas informações aqui embaixo, o Método LTV, o Insta Magnético, e acompanhe também esse canal aqui, você vai aprender muito sobre o que é marketing digital. Ponto número 4, nem tudo o que parece é, nem tudo o que você vê no Instagram realmente é verdade. Às vezes, é só um personagem criado para ludibriar você, para que você compre algum produto, a pessoa não vive aquela vida. Espero que você tenha curtido esse vídeo, se você curtiu, compartilhe com algum amigo, vejo você num próximo conteúdo, sigo acreditando que existem mais pessoas boas do que pessoas más nesse mundo, e no final, deixo dois vídeos para você, um sou eu que estou te recomendando, e o outro é o próprio algoritmo do YouTube. Um abraço, fique com Deus, fui! Tchau! Tchau!